Alô 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 Chão-sí, por favor. Bem-jão, avec Madonna, ou dar um meio super-star, O vídeo no MTV, tombe-se à Hollywood Boulevard. C'est normal, com a ambição, e sacro-drago-lhe-ma-sinho. Um chéry se você quiser viver Se pode viver na vida Isso não vai passar lá Na vida Isso não vai ficar Isso não vai ficar Povê pesa Isso não vai ficar lá Na vida lá Isso não vai ficar Isso não vai ficar Não vai ficar para ir Alô, Sonny Belofob Alô, Alô Petro 2000 Alô, Steve Alô, Alô Valosé, Valosé, Valosé Valosé Música 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 Ami le panto, deson me ou kapape fete trou yon belkado kompa, ou byen ou kapape fe yon prozo, yon fami, yon zami, yon menaj, yon bel kompa kado. またse komando jodi a men pou yon mayo, yon kepise, yon goble, you plak mishin oubyon plak mishin a tout en kado m. Música Música na 240-463-7196 240-463-7196